Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, que vitória, que título, que momento a gente viveu quase uma hora da manhã com o Flabasquete, o orgulho da nação, foi lindo demais, 84 a 80 lá na Nicarágua contra o Real Steli, cara, olha, foi um jogo emocionante, a gente chegou a abrir 14 pontos contra eles e eles passaram a gente no finalzinho e a gente conseguiu revirar, olha, mas parecia aqueles pênaltis do jogo contra o Palmeiras, foi uma loucura, eu quase morrendo, eu tenho aqui as reações para mostrar para vocês e a gente vai estar trazendo então esse vídeo aqui para vocês, com também as entrevistas dos jogadores do Flamengo, o Gustavinho, olha, foi uma coisa de louco, os jogadores cantando, a música que o torcedor do Flamengo canta nas arquibancadas, o que ainda deixa a gente ainda mais emocionados, porque você vê que esses caras, eles não têm vaidade, eles cantam a música do futebol, mostrando que eles são apaixonados pelo Flamengo, olha, uma coisa de louco, uma coisa de louco, a gente então, passando para vocês que esse título do Flamengo é tão importante, mas tão importante, porque é o primeiro título internacional da história do Flamengo, no basquete, conquistado de forma invicta, a campanha do Flamengo, na Liga Sul-Americana 2009, Liga das Américas 2014 e Mundial 2014, teve uma derrota, ou seja, então é a primeira vez que o Flamengo tem um título internacional sem perder, de forma invicta, e a gente fica muito feliz, os destaques da partida foram o Rafael Hatchheimer, 21 pontos, o Iago, cara, que partida do Iago, o Iago com 16 pontos também, arrebentou, o Marquinhos com 15 pontos, e o Luke Martínez com 12, o Luke perdeu muitas bolas ali, perdeu até uma bandeja importante, mas jogou demais, eu acho que às vezes tem que ter um pouquinho mais de calma, se precipita um pouquinho, tanto ele como o próprio Marquinhos, mas é o nervosismo de uma final, e eu acho que tiveram excelente partida, mas em alguns momentos ali, tiveram lances bobos que a gente percebe que são causados pelo nervosismo, o Flamengo entrou em quadra com o Iago, o Lucas Martínez, Marquinhos, Léo Demetrio e Hatchheimer. Tem este ali, não sabe o que fazer com a bola, Balkman, queima a bola na mão dele, ele vem para a sexta, bota lá dentro, 1.4, 3 a diferença, 1.4 para terminar, o Flamengo está muito perto de ser campeão, o Flamengo está muito perto de conquistar a América, na Nicarágua, 1.4 no relógio 83, 83, 80, tem a aposta de bola, o time rubro negro, falta muito pouco, o Real Esteli está perdido ali, não sabe o que fazer, a torcida já começa a ir embora, o Flamengo muito perto de conquistar a América, na casa do Real Esteli, com o apoio da sua torcida, já parte o desânimo ali na galera, o Flamengo, o Flamengo, falava 14 pontos na frente, deixou os caras virarem, o Flamengo revirou, 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 calma caralho, calma, calma, calma porra, o Hatch vai se posicionar, se a defesa estiver assim, você sai, vem o Marquinhos, entendeu, Marquinhos está aqui, vem o Marquinhos para o forte bota, falta 1.4 segundos, olha só, do lado contrário, 1.4 segundos, o Flamengo tem a aposta de bola, 3 pontos na frente, não pode perder a bola, a basquete é foda, perdeu a bola, não faz falta, falando ali o Gustavinho, 1.4, é pegar a bola, dar um abracinho nela, um beijinho, e correr para o abraço, Marcelo, é isso, só ter essa bola bem posicionada, e deixar quatro jogadores que se movimentam muito bem, os dois armadores, Figueiredo e Iago, e as referências, Marquinhos e Redshark, 1.4, para quem vem essa bola, para quem vem, para quem vem, para quem vem, para o Diego Figueiredo, falta nele, 0.7, é o seguinte, Diego Figueiredo, argentino que veio pontualmente, para sinais da basketball Champions League Américas, para o lugar do balbo lesionado, entra no jogo e tem a missão, de chutar dois lances livres, se ele acertar um, o Flamengo garante o título, vem o Diego Figueiredo, respira fundo, faz um chute, e é o primeiro, vem para mais um Diego Figueiredo, se ele errar o segundo, o Estelite jogar a bola mágica ali que traz, não tem nenhum segundo, é 0.7, vem o Diego Figueiredo, respira fundo, chutou o Diego Figueiredo, bota lá dentro, vai terminar, vai terminar, vai terminar, vai terminar, vai terminar, o Flamengo é campeão da Basketball Champions League Américas, o Flamengo conquista a América novamente, a América é rubro negra no basquete, a América volta, a ser do Brasil, fim de jogo na Nicarágua, 84 Flamengo, 80 L, Esteli, que vitória do Flamengo, um time que bateu na trave, na última temporada, que ficou com o vice campeonato contra os argentinos do 15, mas que dessa vez não deixou o título escapar, que vitória gigantesca do Flamengo, E agora seu povo, ganhe o mundo de novo, Fala, eu só quero, solta o verbo. Cara, felicidade completa agora, era o título que eu tava buscando, eu não tinha Champions, então, graças a Deus deu tudo certo, uma agonia danada, ficar fora de quadra, eu vim pra cá, esses últimos três jogos eu não pude jogar porque eu tava lesionado, mas tava ali na torcida dos meus companheiros, eu tava tentando ajudar de alguma forma, graças a Deus deu tudo certo pra gente, e agora é o Flamengo novamente no topo das Américas, classificado pro Mundial, e agora a gente vai buscar esse Mundial aí, tamo junto na ação, valeu! A retomada das Américas deu certo, hein, deu certo, graças a Deus, vamos pro tudo! Já caiu a ficha? A ficha tá caindo ainda, eu acho que aos poucos vai caindo, um jogo muito agitado, conseguimos abrir quase 16 pontos ali, eles recuperaram do jogo, acho que o jogo foi muito emocionante, e torna essa vitória ainda mais especial. Conquistar esse título, como é que você tá se sentindo? Cara, tô muito feliz, muito feliz, infelizmente nós tivemos a perda do Balbi, logo em seguida o Olivinha, aí o tiozito pegou Covid, ficou um tempo afastado e voltou, e felizmente quebrou a mão, então o nosso time foi uma superação assim, máxima, muito feliz, muito feliz pelo título, pela importância do título, de como foi o jogo, e principalmente pela superação do time, muito bom fazer parte disso! Parabéns! Obrigado! Enfim, a retomada das Américas, esse torriso aí tá dizendo tudo já, mas pode falar mais! Parabéns pra todo mundo, acho que começar pelos jogadores, né, o Balbi principalmente, que não tá aqui, não tá junto com a gente, sem jogador bom ninguém consegue fazer nada, ninguém consegue ganhar nada, então, em primeiro lugar, jogadores bons, segundo, sensação de alívio, assim, e dever cumprido, porque era um título internacional que o Flamengo queria muito já há muito tempo, né, e tava correndo atrás há muito tempo, eu não vinha, enfim, e aí a gente conseguiu, mais uma vez, vamos escutar a Interconsciencial, parabéns pra todo mundo, pra torcida, pros dirigentes que apostaram na gente, que confiaram na gente, principalmente pros jogadores. Pra você também! Valeu! Tchau! Tchau!